Meu amorzinho partiu É triste viver ausente De quem a gente adora Meu coração está de tudo Só disfarça quando chora Meu canarinho coitado Já não canta na gaiola Com certeza está sentido Porque meu bem foi embora Vivo triste, agabrunhado Só meu pinho me consola Meu lindo pé de roseira Dava flor que não descora Desde quando ela partiu Vai murchando de hora em hora Acho que acaba morrendo Porque meu bem foi embora Amanhã muito cedinho Logo no romper da aurora Vou pegar meu currubaio Saio pela estrada fora Só termino a minha viagem No lugar que ela mora Não posso viver aqui Porque meu bem foi embora Não posso viver aqui Porque meu bem foi embora Eu não posso viver aqui Eu não posso viver aqui